A Prefeitura Municipal de Chapada está encaminhando o projeto de habitação e o Norte RS está com o coordenador do projeto, Dariano Guti, que vai nos falar um pouco sobre a habitação no município. Dariano, está em fase de cadastramento esse projeto? Bom dia, Thompson, bom dia, Karine, pessoal que acompanha o Norte RS também. Então, a gente está fazendo uma parceria com a entidade organizadora, que é o Grupo de Mulheres Unidos Venceremos de Passo Fundo. Eles têm um case muito bonito para compartilhar com a gente. Eles estão com 210 casas em construção ali na cidade de Passo Fundo, já atendendo esse público, que é o público que a gente quer favorecer aqui na nossa cidade, que são famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. Então, a gente está fazendo essa parceria com eles, justamente para criar um projeto habitacional aqui na nossa cidade, devido à necessidade que a gente detectou aqui, com base no número de cadastros até que está acontecendo agora, e com a lista de interessados que a gente já vinha monitorando, né, desde o início da administração, que tem mais de 200 interessados, né. Então, agora, com essa parceria, a gente está oficializando o cadastro, né, as famílias estão vindo aqui na prefeitura, né, no setor de habitação e extensão social, estão se cadastrando, a gente agora, então, está criando um projeto, né, está criando um cadastro, dia 22 de agosto vai ter uma assembleia, né, onde a entidade vai estar apresentando o trabalho deles para todas as famílias, para todos que estão vindo se cadastrar, né, e aí a gente vai seguir com novas etapas desse importante projeto, com certeza, que vai ajudar muitas famílias aqui do nosso município. Em Chapada, quantas famílias serão beneficiadas? Olha só, o loteamento, então, que já é de propriedade da prefeitura, ele possui 70 lotes, tá, então, esse loteamento já está com a licença de instalação, a gente está buscando, tem uma parceria ali também com a Corsã, com a Eletrocar, já tem, a gente já tem o aval deles também, nesse sentido, né, para essa parte de infraestrutura, então, vai atender 70, são 70 casas que serão construídas, esse é o nosso projeto, né, é solicitar a construção de 70 casas, tá bom? Então, na sequência, a gente vai estar seguindo com outras etapas que envolvem tanto a parte daí de execução, né, agora, como eu disse, é um projeto que a gente está trabalhando. A fase de inscrição, Dariana, ainda está aberta? Sim, ainda está aberta, né, a gente convida as famílias do nosso município, né, que estão acompanhando esse vídeo, né, acompanham o Norte RS, se tem interesse, né, e, na verdade, se enquadrando especialmente nesse perfil, que é o perfil do cadastro da Minha Casa Minha Vida, né, onde, por exemplo, tem que ter renda familiar no máximo até R$ 1.600, né, outros critérios que têm também idosos, que têm prioridade, deficientes físicos têm prioridade, pessoas com vulnerabilidade social também, né, enfim, são critérios que, critérios nacionais, mulheres-chefes de família, tá, então, são, é o público-alvo do programa, tá. Outra questão também que tem que ter, no mínimo, um ano de residência no município, tá, é outro critério também adotado pela entidade, né, enfim, fazer parte deste projeto ainda é possível, né, como a gente fala, é um projeto, a gente está cadastrando todos que se interessarem, quem vai fazer a avaliação, né, dos perfis de todos os cadastros é a entidade organizadora, então, no caso, o Grupo de Mulheres Unidos Venceremos de Passo Fundo, que entra com essa responsabilidade, com essa parceria com a gente, para, então, poder filtrar, né, os 70 casos, né, 70 famílias, e dentre, serão 70 famílias e 21 ficarão na suplência, né, por se, porventura, alguma caia por algum motivo, né, alguma eventualidade que possa ocorrer, a outra família que está na suplência assume o lugar desta outra que, então, foi selecionada, tá, mas isso são outras etapas, então, por isso também, então, a gente convida todos que têm interesse a se cadastrar, e depois, no dia 22 de agosto, às 14 horas, no pavilhão da Comunidade Católica aqui do município, vai ter, então, a primeira assembleia, onde todos vão poder participar, tirar dúvida, enfim, ouvir o que a entidade vai dizer, também, especialmente, como vai ser essa parte da seleção das famílias, né, para ficar claro para todo mundo como vai ser esse processo, tá? Perfeito, Dario, muito obrigado pelo esclarecimento, acompanhe mais sobre a habitação de Chapada em norters.com.